Simbora 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 Querer achar, coelhar Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse golo Cante, cante, cante Acorda que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquenta a mão nesse golo Cante, cante, cante Acorda que o dia nasceu Que leva a da louca Que leva a da louca Pra dançar Chega, chega, chega Chega, chega, chega Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio, cheio Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu tibá, toca a samba pra você Tem festa no candial, batuque no cangerê Eu vou levar meu tibá, toca a samba pra você Não fico quieto quando vejo o fogo teto Tampulho com ré, com é de chequeirei a chacoalhar Bate, 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 sinta amor nesse boi Cante, 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 acorda que o dia nasceu Bate, 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 sinta amor nesse boi Cante, cante comigo Que levada louca Levada louca pra dançar Que levada louca Levada louca Levada louca pra dançar Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Canta aí Que leva da louca, que leva da louca, que leva da louca pra dançar Ah, deixa eu falar uma coisa a vocês Essa ideia de gravar o disco aqui em Salvador Rio, eu acho que vai melhor 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 Eu acho que vai melhor